No início eras a palavra, um com Deus, o Altíssimo O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou Qual quão lindo esse nome é, qual quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu rei Qual quão lindo esse nome é, maior que todo ele é, qual quão lindo esse nome é, o nome de Jesus Deixo o céu para buscar-nos, venho pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Qual quão maravilhoso é, qual quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu rei Qual quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, qual quão maravilhoso é, o nome de Jesus Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Qual quão maravilhoso é, o nome de Jesus Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar O vento rompeste, a tua frase agora está O céu te adora, proclama a tua glória Pois ressuscita os te vivestas És invencível, inenvolável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tua é a glória Acima de tudo, tu não estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é Nome de Jesus És invencível, inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tua é a glória Acima de tudo, tu não estás Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é Mais forte que tu é Poderoso esse nome 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 é A CIDADE NO BRASIL